Ai amiga, eu estou tão gorda, eu quero saber o que eu posso fazer para me emagrecer. Você não conhece nenhum vídeo, você não viu nenhum vídeo que ensina a fazer algo gostoso para emagrecer, hein? Pois é, compartilha esse vídeo para ela. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Receitas de Cada Dia. Eu sou o Samuel Santana e gente, hoje eu trago para vocês uma receita que eu vi da internet e eu achei muito interessante, porque eu estou ficando um pouquinho gordinho, uma gordurinha aqui, outra gordurinha ali. Então hoje eu vou trazer para vocês uma receita de panqueca, só que essa panqueca é feita somente com dois ingredientes. Então essa receitinha vai mais um ingrediente opcional, que também a gente vai fazer nessa receita. Então, gente, vamos fazer uma panquequinha feita com batata doce, ovo e o opcional é o mel. Então para isso, vamos começar a fazer a receita, mas se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Então é isso aí pessoal, agora vamos começar a fazer a receita, que basicamente você cozinhar primeiro a batata doce. Olha, nossa batata doce já está cozida, está bem molinha, ao ponto de espetar o garfo, tá? E aí a gente vai tirar a casca dela, que a gente não vai utilizar. Lembrando que a casca é sensacional também, tem várias vitaminas. Então, vamos tirar aqui. Eu gosto de comer casca, tá? É casca de batata doce, é muito bom, muito a todos. Nada de perdiça aqui, meu pessoal. Vou guardar para comer depois, tá? Porque se não, vamos ficar só comendo aqui no vídeo e não vai dar certo. Então, vamos lá, vamos tirar aqui, ó, a casca. E agora pessoal, vamos transferir aqui as nossas batatas descascadas para um recipiente. E vamos amassar ela ao ponto de purê, tá? E também pessoal, vamos acrescentar o ovo também. Então, nesse caso, eu vou quebrar aqui fora, né? Para a gente ver se não tem nenhuma novidade. Então, está normal aqui. Vamos colocar. Pegar o outro ovo. Então, são dois ovos, duas unidades de ovos. E vamos colocar aqui. Está excelente. E agora aqui pessoal, é opcional. A gente vai utilizar um pouquinho de mel. Se você não estiver em casa, não tem problema. Pode usar açúcar ou qualquer outro tipo de adoçante, tá bom? Então, vamos colocar aqui um pouquinho de mel. Mais ou menos uma colher de sopa, tá bom. E aí pessoal, se vocês gostam de comidas fitness, comidas saudáveis, eu encontrei um menu onde tem vários tipos de comidas fitness, vários tipos de comidas saudáveis. Inclusive para as pessoas que querem emagrecer, pessoas que estão querendo perder peso, sem passar fome, sem precisar fazer aquelas dietas malucas, comendo bem. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição, para você estar conhecendo esse programa de emagrecimento, onde pessoas estão emagrecendo de 5 a 10 quilos em 30 dias. Então, clica aí para vocês conhecerem essa receita milagrosa de emagrecimento, sem passar fome e sem aquelas dietas malucas. E agora vamos terminar aqui a nossa panquequinha aqui, que está quase pronta. Agora vamos levar para a frigideira. Então aqui pessoal, vamos ligar em fogo baixo, colocar um fiozinho de azeite. Não precisa ser muito azeite, porque a frigideira já é antiaderente. E agora vamos colocar aqui a nossa massa. E aqui tem que ser com muito cuidado pessoal, porque essa massa é uma massa bem fofinha, bem levinha. Então qualquer coisa ela acaba quebrando. Pessoal, vamos virar ela com cuidado. E agora vamos pegar, vamos colocar aqui o nosso pratinho. E agora vamos repetir o processo com toda a massa restante, até terminar. Eu falei para vocês que eu quero perder um quilinho, que eu quero perder uma barriguinha. E essa receita ela substitui o pão no café da manhã. Então eu achei muito interessante trazer para vocês. Eu vou colocar aqui um fiozinho de mel. Ó. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que ajuda a gente muito. Você não sabe o quanto ajuda um like de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E vamos experimentar se está bom ou não, hein? Agora é a hora da verdade. Hum, se tivesse um cafezinho agora, com certeza isso seria um café da manhã ideal. Delícia!